Tem uma novidade exclusiva para vocês, meus bombeiros civis. Ficaram curiosos? Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! O bombeiro civil, em geral, tem muita dúvida sobre mercado de trabalho. Fica sem saber onde atuar após a conclusão do curso. Eu sempre falo a respeito, inclusive aqui no canal, tem vídeos abordando esse assunto. Mas hoje, em especial, quero falar sobre a possibilidade de vagas de trabalho para o bombeiro civil em uma área ainda não explorada. Em entrevista à Rádio Tatiaia, o coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, fala sobre a ampliação dos bombeiros no Estado. O Corpo de Bombeiros, desde 2015, fez um planejamento de médio e de longo prazo. Então, até 2026, o objetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é estar presente nos principais municípios que oferecem, ou que o risco é muito próximo para o cidadão. Então, municípios que têm mais de 30 mil habitantes, isso aí é um parâmetro que a gente utiliza. Mas municípios que têm uma verticalização da cidade, também é um ponto que nós prestamos muita atenção. São municípios que têm um risco na sua indústria, como, por exemplo, fogos de artifício, é município que é objeto de estudo para que o bombeiro possa estar presente. No final, são aproximadamente 130 municípios que nós temos interesse de estar presentes até o ano de 2026. Isso é ótimo. Mas, tendo em vista que Minas Gerais tem mais de 800 municípios, já dá para perceber que a proposta do bombeiro militar não abrange nem 30% do Estado. E aí, na mesma entrevista, o Coronel Edgar fala de algo que chamou minha atenção no que diz respeito à atuação do bombeiro civil, sobre a ideia de um possível reforço através do bombeiro municipal. Aproveitando a Lei Federal 13.425, a chamada Lei Kiss, que dá a possibilidade de que o município que não tem a presença física do Corpo de Bombeiros Militar possa estabelecer um Corpo de Bombeiros Municipal, desde que conveniado com o Corpo de Bombeiros Militar, que é quem tem a competência constitucional para fazer a proteção pública, nós assim o faremos. E aí, desta forma, estamos abrindo para que os municípios possam criar os seus bombeiros municipais, desde que conveniados e, dessa forma, fiscalizados, controlados e coordenados pelo Corpo de Bombeiros Militar. A proposta tem como objetivo uma maior abrangência de áreas onde a atuação de primeiros socorros e combate a incêndios seria efetiva. E, como exemplo, temos Itabirito, que tem uma equipe de bombeiro municipal há anos atuando com excelência. Achei muito interessante essa possibilidade e não poderia deixar de compartilhar aqui com você. Vamos ficar atentos porque essa notícia nos leva a crer que possivelmente teremos oportunidades nos municípios também para a gente atuar. Deixa nos comentários a sua opinião, se você acha que essa proposta é, de fato, boa para a nossa profissão. Deixa o like se você gostou do meu vídeo, compartilha muito aí com seus amigos, nas suas redes. Se inscreve no nosso canal, se ainda não é inscrito. Clica no sininho para ativar as notificações e ficar antenado em tudo que acontece por aqui. Segue a EMA nas redes sociais e se mantenha sempre atualizado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.